E aí, pessoal, beleza? Marcão do canal Bora Voar, Evandro do Senhor e Senhora Drone. Recado rapidinho, dia 30 de setembro, eu e o Evandro vamos estar lá em Cajati, no evento de comemoração de 20 mil inscritos do Douglas Marshall. Te prepara, Duglinha. O cara aqui, come, hein? Come bem, viu? Olha, Duglinha, esse come, viu? Contamos com vocês, a gente vai conhecer um monte de youtuber legal, tá? Alguns que a gente já conhece, já somos amigos, outros que nós vamos conhecer, até é o prazer de conhecer, Tio DVD, Marcos Celsius, dos Inspira Drone, enfim. Muita gente bacana e o próprio Duglinha, que nós vamos ter o prazer de dar um abraço. E olha, eu espero dar um abraço em você também, tá? Vamos esperar você lá. Eu, Marcão do Bora Voar, Evandro do Senhor e Senhora Drone e aquele monte de youtuber que vai estar lá junto com a gente, tá bom? Contamos com vocês lá, dia 30 de setembro, em Cajati, eventinho do Douglas Marshall. Eventinho, não? Não. Eventão! Com certeza. Vai ser uma bagunça. É que o Duglinha é pequenininho, por isso que eu falei eventinho do Duglinha. Desculpa, Duglinha. Beijão pra você. Vai ser uma bagunça, ó. É isso. Vai ter os caras minha boca lá também, né? É. Vai ter os caras minha boca lá. Olha, o pessoal lá do Bora Voar, do Senhor e Senhora Drone, tudo bem. Mas a gente tá lá. Abraço. Até mais. Nos encontramos lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.